E aí galera, estamos aqui, Aruba, Caribe, Velo Mico, Cerveira Cripe, aqui é impressionante a coloração dessa área, perfeita, é um local ideal para quem tem crianças, pequenos, vêm para cá, fazer os seus filhos, tomar um trabalho, tipo a família. Aqui atrás tem umas barracas, são alugadas, as pessoas ficam aqui, pegando o sol, protegendo, quem quer, protegendo o sol, vai para debaixo da barraca, quem não quer, puxa a cadeira um pouco mais para fora. E aqui estão os turistas. Olá, ol Sempre, como estão vocês? Fiquei bem se. O que é isso?